Música Jingle Bell! Já é Natal aqui no canal de Fora em Juiz de Fora Temos um episódio natalino hoje porque eu tenho certeza que você ou alguém da sua família ou algum amigo seu ainda não comprou os presentes de Natal E a gente tá num ano super difícil, um ano muito complicado, onde a gente tem que economizar, mas a gente não quer deixar de presentear quem a gente ama Então no vídeo de hoje, eu com uma boa atrasada, ainda não fiz minhas compras de Natal, se você já fez, me conta aqui nos comentários Ou se você também tá atrasado, tipo que nem eu, totalmente atrasado Vou fazer um passeio aqui pelas ruas do centro de Juiz de Fora pra tentar achar coisinhas baratinhas pra eu dar de presente E eu vou levar vocês junto comigo, porque vai ser uma oportunidade de vocês conhecerem um pouquinho mais do comércio de Juiz de Fora E também ver se tem alguma coisinha, algum achado que você possa presentear quem você ama ainda a tempo antes do Natal Então vamos aproveitar pra dar esse rolê pelo centro de Juiz de Fora Eu vou levar você comigo, a gente vai visitar principalmente as lojas da China, que é onde tem vários produtos baratos E também as lojas de utilidades E se eu achar alguma outra coisa, eu também vou mostrar pra vocês Então, bora pro vídeo Começando na Rua Alfeld, no Calçadão Lojas Brasil Essa loja que vende tudo de artigos pro lar Vamos dar uma olhadinha no que tem de interessante aqui Bastante coisas de cozinha Vende um pouco de tudo Vamos aqui dar uma olhada nas coisas de Natal, começando pelas árvores Aqui você consegue encontrar árvores a preços de R$ 129 a R$ 40 Por quê? Porque tem defeito Essa é uma dica bem interessante E aqui em Juiz de Fora você encontra vários produtos com defeitos nas lojas Então você consegue comprar, às vezes, uma coisinha muito pequenininha, um defeito muito pequeno E que sai por um preço muito mais em conta Então é sempre legal você procurar esses produtos com defeito Olha essas bolas, gente As bolas vermelhas, elas saem a R$ 9,90 o pacote E as coloridas a R$ 12,00 R$ 12,99, né? Então tem uma diferença aí das vermelhas para as coloridas Vem bastante bola até Dá pra montar uma árvore bacana por um preço bom Eu curto esses potinhos aqui Eles são legais pra deixar no quarto Pra poder botar uma bijuteria, umas coisinhas assim Acho que vou comprar de presente pra dar pra uma prima Esse espelho aqui eu achei bem legal Ele é R$ 129 Mas ele vem com espaço pra você colocar fotos Ele é bem grande Esse aqui é muito bom E tem um maior também Que tá saindo a R$ 189 Um pouco maior também com espaço pra colocar fotografia É um presente bom Se você puder pagar um pouquinho a mais por isso Vale a pena Acho que principalmente pra mães, pra mulheres Agora olha isso aqui Pra criançada A partir de R$ 24,99 Você tem vários bichinhos Dá pra montar em uma fazenda Com esses bichinhos aqui nas lojas Brasil Tem de R$ 39,99 Tem a partir de R$ 24,99 Até R$ 39,99 E pra quem quer economizar ainda mais Tem vários carrinhos a R$ 9,99 Quer dizer, você consegue comprar por R$ 10 Brinquedo pra criançada Pra as vovós, olha só Xícaras bem bonitas Minha avó pelo menos adora E porta-retrato Que é uma coisa barata Você coloca uma foto sua com a pessoa Já é um agradinho Tem todo um apelo emocional Olha que bonitinho esse aqui, gente Menos de R$ 10,00 Um porta-retrato desse E olha esse aqui R$ 7,99 pra mãe Você consegue comprar um presente pra sua mãe Por menos de R$ 10,00 E pras crianças também Tem bastante opção aqui de coisa pra criança Os preços aqui pra meninada varia Entre de R$ 9,90 Mais ou menos até R$ 40,00 Bastante opção Brinquedos educativos também E olha só Roupinha de cachorro Lembra que eu comentei com vocês No vídeo Jujufora para pets Que aqui no calçadão Você encontrava roupa barata pros cachorros Olha só Que gracinha Agora vamos numa loja da China Mônica Bijuterias Aqui é uma loja da China No calçadão Gente, olha que lindo Esse lenço pra você usar Pra poder ir pra praia Na piscina Por R$ 12,00 Você consegue comprar umas sandalinhas Tem muita coisa de roupa de banho Coisas pra você ir pra praia E pra piscina aqui nessa loja Opções de bolsas também Aqui na China você encontra de tudo Pulseiras, ó Você encontra pulseiras A partir de R$ 8,00 Essas aqui maiores Por R$ 17,99 Tem pra todos os gostos, né Todos os estilos De pulseiras aí Pras mães, pras tias Primas Várias opções de brincos também Olha esses lenços Acho que vou levar um desses também Talvez pra minha tia Eu acho esses lenços Lindos demais Essa loja Criações Atual Ela fica numa galeria Entre Alfeld e São João Eu achei os preços dela muito bons Ó, blusinha por R$ 19,90 No dinheiro Outra dica bacana, gente É quando você vir fazer compras No centro de Juiz de Fora Traga dinheiro Né, dinheiro mesmo Porque sai mais barato Várias coisas Que é a galeria do Zé Kodak Que leva a gente Da Rua Alfeld Até a Batista de Oliveira Estão passando aqui por uma padaria Ó, bolo simples R$ 10,00 Tá com cheirinho delicioso Padaria artesanale Agora vamos na Superlar Na Avenida Getúlio Vargas Aqui tem a Superlar Mais uma loja de utilidades domésticas Várias opções aqui também Nessa loja Pro Natal Esses espelhos eu acho lindo, gente Ó, a partir de R$ 109 Tem acho que até por R$ 159 Que são os maiores São opções também bem interessantes Aí pra quem puder desembolsar Mais de R$ 100 Isso aqui eu acho muito bonitinho Tem uma tia minha que adora Essas coisas assim É, com essa pegada Meio zen e tudo Tem uns potinhos Vazinhos de flores também Super bonitinhos Aqui na Superlar Também pode ser uma opção, né Você compra uma rosa Umas flores bonitas E coloca ali naquele pote Terrários Terrários que dá pra você usar Inclusive Nas árvores de Natal Redondinhos Olha Baú Nichos Tudo com preço muito interessante Olha que lindo, gente Esses artigos de decoração Tipo quadro Diferente do mundo Mais potinhos Esses aqui assim Não tem erro, né Todo mundo gosta De ter um recipiente Pra guardar Bijuterias Pra colocar coisas pequenas Anéis É uma opção também Bem legal Tem a maioria aqui Tudo por R$ 10,00 R$ 15,00 Você já consegue comprar Pra presentear Agora vamos pra Rua Marechal Deodoro Lojas do Didi Mais uma loja De utilidades Com ventiladores Com ventiladores a partir De R$ 99,90 Vários produtos também Pra casa Roupa de banho Também é uma opção Essa lojas bombando Vende muita bijuteria E roupinhas assim Por um preço bem baixo Relógio R$ 29,90 Tem umas bijuterias Tem umas bijuterias também Por R$ 5,00 Roupinha de usar assim No verão Luí de calçados É uma opção também A maioria dos sapatos No dinheiro Sai a R$ 59,90 Aqui andando Pelo calçadão Da Marechal A gente vê Esses trilhos de mesa Aqui também Alguns produtos de artesanato Sendo vendidos Nas calçadas Embalagens pra presente Também você encontra Na própria rua Sai bem mais barato Do que você comprar Nas lojas Então aqui na Marechal Você encontra Muita embalagem Pra presente barata E olha só Aqui nos camelôs Várias opções De bonecos Pra crianças Todos os tipos De bonecos possíveis Você encontra Aqui na Marechal Também por preços Mais baratos Por ser de camelô Olha a fila Das lojas havaianas Gente Todo mundo comprando Presente pra amigo oculto E olha só Tem umas lojas Que estão encerrando As atividades E fazendo aquela liquidação Pra acabar com o estoque Zerar o estoque Tudo com 50% De desconto Aqui o Garden Shopping Que é um shopping Que a gente tem Entre a rua Marechal E a rua Alfeld Madame Biju Uma loja de galeria Que tudo é 10 reais Eu fui tentar Entrar nela E tá muito cheia Gente Madame Biju Várias utilidades E bijuterias Por 10 reais Essa Natmel Também tem muita roupa barata Roupa masculina R$24,90 Tem roupa masculina E feminina Tudo com preço muito bom Também na galeria Entre a Alfred E a Marechal Agora vamos entrar Na farmosa Presentes Que é mais uma loja Da China Localizada no centro Da cidade Na rua Marechal Olha gente Necessaire de paetê R$10 Quer dar presente Para a mulher Não sabe o que dá Dá uma necessaire Porque a gente Sempre tem o que guardar Carteira R$24,99 Carteira masculina Também um preço muito bom Olha a quantidade de coisa Gente A variedade de produtos Que eles tem Nessa loja de China É muito grande Tem muitas dessas Tanto na Alfred Quanto na Marechal Achei essa bolsa Muito bonitinha E ela não está cara Ela está R$17,99 Por menos de R$10 Você consegue comprar Várias bolsas Super bonitinhas Para andar na moda Aqui em Juiz de Fora Olha só Estojinho de maquiagem Saindo por R$39,90 Bastante opção Essas lojas Tem muita coisa De maquiagem também Agora vamos ver sapato Loja Conquista dos Pés No calçadão Da rua Alfield Também está com uns preços Muito bons Sandálias por R$35 R$40 Agora vamos entrar Em mais uma loja Da China A May Bijuterias Eu achei essas Essas toalhinhas de bebê Muito bonitinhas Muito fofinhas E está com preço Relativamente bom R$17,99 Muita opção de gravata Também para homem Olha que gracinha Essas mochilas Essas bijus Que estão super na moda Agora Estou saindo por R$12,99 Cada Aqui tem papel De parede Também Que é uma opção Super bacana Para você colocar Na sua casa Ao invés de ter que Pintar parede Quebrar coisa Coloca com papel De parede Aqui algumas Necessaires Super bonitinhas Saindo por R$19,90 Outras maquiagens Maquiagens aqui Super bonitas Super coloridas As embalagens Muita variedade De maquiagem Nessas lojas Da China Do calçadão E olha Estão bem cheias E aí O que vocês acharam Do comércio De ruas De juros de fora No Natal Esperavam mais? Eu posso garantir Para vocês Que as ruas Costumam ficar Mais enfeitadas O clima de Natal Aqui é super gostoso Aqui tem um coral Que é o coral da Sesama E alguns outros corais Da cidade Que costumam fazer Apresentações natalinas Aí durante o dia Enquanto as pessoas Estão fazendo as suas Compras de Natal Inclusive já vi Algumas delas Se apresentando Dentro de um supermercado Achei super bacana É um clima muito legal Infelizmente esse ano A gente não teve Por conta da pandemia E também a gente Não teve tantos enfeites E outras coisas Que a gente costuma ver Acontecendo aqui Em Rio de Fora Cantatas de Natal Enfim Eventos especiais De Natal Mas vocês podem ter certeza Que aqui no meu coração E no seu também A gente não deixou De acreditar A gente não deixou De ter esperança Eu espero pelo menos Que não E que a gente possa Ter um Natal Brilhante aí Eu ainda vou trazer Algumas coisinhas Antes da gente Chegar de fato Até o Natal Mas eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Foi um vídeo pensando Em apresentar a cidade E também Pensar em economizar Porque é um momento Que a gente precisa sim Ser um pouquinho mais consciente Com o nosso bolso Sem deixar de presentear Quem a gente ama Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Um beijo enorme Para vocês E vamos aquecer Esse pré-Natal aí Então não deixe de se inscrever No canal se você ainda Não é inscrito Deixa o like Nesse vídeo Se você gostou E até o próximo vídeo Dá um tchau Papai Noel Feliz Natal Feliz Natal